Vejo gigantes que se levantam e querem conquistar A mais bela flor da Amazônia linda a brotar Vejo gigantes que se levantam e querem conquistar A mais bela flor da Amazônia linda a brotar Girou nossa cultura, embriagou meu povo Às vezes tenho a impressão de começar de novo Somos a flor que nasceu nesta terra pra ficar Nenhum dedo de gigante nos vai desterrar Vejo gigantes que se levantam e querem conquistar A mais bela flor da Amazônia linda a brotar Vejo gigantes que se levantam e querem conquistar A mais bela flor da Amazônia linda a brotar Amazônia linda a brotar Vejo gigantes que se levantam e querem conquistar A mais bela flor da Amazônia linda a brotar Vejo gigantes que se levantam e querem conquistar A mais bela flor da Amazônia linda a brotar Reconhecemos que os nossos tocantins e tacayunas São os rios de encontro sim Porém também de escolha Entre o passado de surra compulsiva E uma história que alimenta a imaginação própria Entre o futuro viciado de consumo E um sonho de comunidade sustentável Entre uma boca da noite de sangue jovem E o nascer do sol de novas lideranças Uma decisão íntima Entre projetos apostos E um sonho de baratas E um sonho de morrer Efrantic P P Legenda Adriana Zanotto